Olá pessoal, bom dia, olha só como é que tá, aqui só chuva, choveu a noite inteira pessoal, olha só como é que tá o tempo, tempo fechado, tempo escuro, e choveu bastante essa noite mesmo, tá chovendo até agora, agora tá chovendo mais fino né, mas choveu a noite inteira, chuva grossa mesmo, agora tô indo ali na padaria agora de manhã cedo, olha só como é que tá as poças d'água aqui, aqui, o lote ali também tá cheio de água, o bom que agora pessoal, com essa chuvada aí, daqui uns dias aí tá tudo verde, já tem uns dois dias que tá chovendo bastante grosso mesmo, então daqui uns dias aí já tá tudo bonito aí pessoal, e vai chover mais, o tempo tá bem fechado, ver se o pessoal ainda tá dormindo, na rua não tem ninguém, olha só, tá de melancia aqui pessoal, na beira da rua, como é que tá verdinho, tô indo ali comprar uns pão, tomar um cafezinho agora, com esse tempo fresco, show de bola!